Oi, gente! Tia Verônica voltou. Nem demorei, né? E hoje, gente, eu trouxe um assunto muito legal pra gente fazer aqui nessa aula. Nós vamos falar de arte. É, nós vamos conhecer um artista que trabalha, sabe fazendo o quê? Ele faz umas artes com expressões faciais. Ele retrata as expressões faciais na arte dele. E olha só cada coisa legal que ele tem pra mostrar pra gente. Então, já que a gente está falando de arte, nós vamos lá pro nosso livro Brincadeira das Artes. Olha aqui, tá? Onde temos o nosso Aventureiro Azul, tá? E a página de hoje é a página número 19, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Será que eu vou botar lá na página 19? Olha aqui. Olha só que arte diferente. O nome dele é Enrico Baggi. Ele gosta, galerinha, de usar diversos materiais. Sabe com o que ele trabalha? Ele gosta de fazer as esculturas, as artes dele com fitas, com corda. Ele também gosta de usar retalhos, pedacinhos de tecidos. Ele também usa, pode ser barbante. Ele usa também botões. Então, ele tem muitos materiais que ele gosta de explorar. E a gente aqui na nossa casa vai poder fazer com o que a gente tem. Então, a Tia Verônica separou algumas coisas, tipo, ó, fita, que eu separei também, ó, tampinha de garrafa. Olha, rolinho de papel higiênico. Tia Verônica não tinha corda. Aí eu achei o barbante. Vamos usar barbante. Olha aqui, ó, pedacinho de palito de picolé. Papéisinhos coloridos pra gente enfeitar bem o nosso trabalho, tá? Na página 19, o que ele quer? Ele quer que a gente crie, tá? Uma escultura, uma arte, tipo a dele, tá? A minha já tá mais ou menos aqui elaborada e eu vou mostrar pra vocês. Ela vem assim, ó, sem nada dentro, né? Aí o que a Tia Verônica usou? A Tia Verônica pegou papel colorido, né? Cortei assim, ó, em tirinhas, papel colorido, pintinha verde, vermelha, usei azul, amarela. E aí o que eu fiz? Eu fui colando aqui na minha página, montei ela todinha. E aí, na minha expressão, eu tenho que botar os olhos, tenho que botar a boca e aí por isso que eu tive algumas ideias. Eu usei as minhas tampinhas, ó, pode usar tampinha pra fazer olhinho, mas aqui no meu trabalhinho, sabe o que eu usei pra fazer esses olhinhos? Rolinho de papel higiênico. Olha, eu cortei, ó, duas tirinhas de papel higiênico, aqui assim, ó, e fiz o olho. E agora, pra fazer a minha boquinha, eu usei essa, a tampinha. Ele colocou aquela boquinha assim, ó, de surpreso. Meu narizinho, como que você fez o nariz, Tia Verônica? Olha, eu peguei o barbante, tirei um pedacinho, eu embolei ele todinho assim, ó, e eu colei aqui no meu trabalhinho. E também fiz um cabelo, porque a obra de Baje, ele, quando ele fez aqui, ele fez ela careca. E aí, Tia Verônica, pra fazer um pouquinho diferente, eu fiz ela com o cabelo. Aí, assim, a minha bem prontinha, ficou assim, ó, que eu fiz numa folha solta, olha. Aqui, ó, bem colorida, com os olhinhos, com o narizinho, olha a boquinha. A boquinha nesse aqui, Tia Verônica fez de palitinho de picolé, tá bom? Aqui no meu livro, ela ficou mais ou menos assim, ó, deixa eu mostrar de novo. Mas aí, vai da imaginação de cada um. Então, cada um vai poder usar o que tiver disponível em casa. Tia Verônica, tô sem o livro, o que que eu faço? Não tem problema. Tia Verônica desenhou, ó, a silhueta do rosto em uma folha de ofício. E aí, ó, é só caprichar. Bota o olhinho, coloca o narizinho, a boquinha, deixa careca ou cabeludo. Aí, vai depender da imaginação de vocês, combinado? Então, olha, o exercício aqui da nossa página, ele já está concluído. Hoje foi assim, hoje foi dia de fazer arte, de conhecer esse artista chamado Henrico Baje, que ele expressa nas artes deles, né, as expressões faciais de maneira diferente, usando diversos tipos de materiais, tudo bem? Então, ó, a gente finaliza a nossa aula por aqui. E lembrando que tem live essa semana de novo, tá? Então, fiquem ligados. Um beijo e até a nossa live. Tchau! Tchau!